Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, então tropa, hoje a gente tomou aquele raidzinho insano, né galera? Lembrando, tropa, que aqui nesse servidor, é aquele servidor do hack, tá tropa? Que é o servidor antes da atualização, tá bom? Lembrando que esse servidor aqui, galera, eu tava usando aquele modelo de base do loot escondido, tá bom? Aqui como vocês podem ver, né galera, aqui os hacks raidaram com a conta principal deles, tá tropa? Então, é como eu sempre falo pra vocês, galera, esse aqui já é o terceiro raid, tá? Que eles fazem, só que um ou... Se não me engano, um ou dois raids eles fizeram apenas quebrando as camas e o gabinete, tá tropa? Daí eles vão ir pra base, tá? E depois eles voltam, galera, com a conta principal, se você não sair do servidor, eles voltam com a conta principal, tropa Daí eles ficam lá, roquetando sua base de novo, tá bom? Beleza, tropa, como eu tenho a cama aqui escondida no meio das portas, então a gente nasceu aqui, né tropa? Já vamos ver como é que eles deixaram a base. Então, como vocês podem ver, né tropa? Só quebraram os vaúos aqui dentro da base, não acharam loot nenhum, como vocês podem ver Então, ó, que se eles tivessem quebrado essa parede e mais um roof, seria pra chegar um loot no gabinete, né bem? Aqui, galera, como tem os gabinetes por lá de fora, eu deixei o gabinete full ferro também Mas aí eles não quebraram, né galera, os gabinetes, então eles não tem como saber com o fogueirinho, né, onde que tá o gabinete, tá bom? É por isso que eu coloco o gabinete pro lado de fora, tropa Eu coloco sempre quatro gabinetes pro lado de fora, tá? Um em cada canto da base Tá? Um na esquerda, um na direita, um na frente e um atrás, tá bom? Aqui tem alguns loot também que eu deixo, ó, esse aqui porque não cabeu mais no baú lá de dentro, né, nos baús escondidos Então é isso, agora vamos só refazer a base de novo aqui E vamos já upar isso daqui, né, tropa? E já vou mostrar o loot pra vocês aqui Pra quem não viu ainda, né, galera, onde fica escondido o loot dessa base, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Lembrando, galera, que eu não uso mais esse modelo de base, tá? Esse aqui foi antes da atualização, tá bom? Agora pra... depois dessa atualização, galera, tem um novo modelo de base, tá, galera? Um modelo de base que você não vai guardar loot, tá bom? Você não vai nem sequer esconder loot, tropa Você vai deixar o loot no centro da base Porém, você não vai guardar loot, tá, galera? Você não vai estocar loot, tá? Eu vou ensinar pra vocês, galera, em breve, assim que acabar esse servidor aqui Se não me engano, tem mais dois vídeos ainda E assim que acabar a tropa, eu já venho trazer pra vocês aí o novo modelo de base, tá? Não é o modelo anti-right, tropa, mas é o modelo aí de prejuízo, né, bem? Você nunca vai perder loot, galera Porque você não vai estocar loot dentro da sua base, tá? Eu vou ensinar pra vocês o que vocês vão fazer com o luxo de vocês, tá bom, galera? Então é isso, ó, agora vamos só refazer aqui de novo, né, tropa? Acho que, se não me engano, tem combustível aqui no planador Só vou tirar, vou pegar pedra e madeira que eu tenho aqui nas coisas E já vou fabricar de novo as forjas grandes aqui, tá bom? E agora vamos refazer a base, né, tropa? E vou mostrar pra vocês, galera, nesse servidor aqui Eles, esses caras, raidaram eu Se eu não me engano, aí umas seis ou sete vezes, tá, galera? Lembrando que é raid normal, tá, tropa? O raid que eles vinha era só whipar a base Só quebrando as camas e o gabinete Isso aí é em contar, né, tropa? Não dá nem pra contar quantas vezes fizeram isso Eu não saio do servidor, galera, porque como eu sempre falo pra vocês, tropa Não adianta você começar o servidor e tem a mesma quantidade de hack Bom, e também, galera, tem um novo hack também, né, tropa? Que é fazer base de barca-terra Na verdade, não é um novo hack não, né, tropa? Esse hack é bem antigo já Eu até postei um vídeo pra você, né, galera, de bug É assim que atualizou o jogo, né, tropa? Tem bug no novo mapa, né, tropa? Tem muita base de barca-terra, galera E a gente pensando que era bug, né, tropa? E, na verdade, não é bug, tá, tropa? Algumas pessoas bugam, assim, tá? Mas só que se você ficar bugando isso, você toma ban, galera Agora, se você usar hack, você não toma ban, tá bom? Aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá, tropa? É os loot Lembrando, galera, que esse loot de pó vai estar aqui Porque eu esqueci de colocar pra craftar, tá? Mas é sempre bom Na verdade, eu esqueci, né, tropa? Eu não tinha combustível ainda, tá? Eu tinha que farmar combustível ainda Aqui eu já tenho o peitoral E se eu não me engano, eu tenho também É, eu tenho o peitoral e a perneira de steel Beleza Vamos só terminar fabricados aqui Na verdade, eu não vou nem fabricar, tropa Porque como tem hack no servidor Então eu não vou nem... Eu não vou ficar no servidor Tem o 4x também, que eu mostrei pra vocês, ó Tem a KM, tem M4 E a bazuca também, que eu aprendi, né, tropa? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse loot aqui Eu vou quebrar todos os baús É... Eu vou fabricar a bazuca E essas polvas tudo Eu vou colocar pra fabricar É bomba, né, galera Rocket ou então C4, tá bom? No caso, se eu colocar a Rocket pra fabricar, galera No caso, a bazuca Eu vou colocar só a Rocket pra fabricar Não vou nem colocar C4, né? Porque daí a Rocket dá pra você quebrar a parede E também dá pra você quebrar rastreadores, né? Olha, agora tem combustível aqui, galera Tem combustível bastante pra refinar também Então eu vou... Já vou aproveitar Vou colocar tudo pra craftar aí É... De bomba, né, tropa? Pra não perder, né? Caso alguém consiga raidar Não encontrar o loot de raid, né? Encontrar só os outros loot aí Que eu não vou precisar E aí espero a medalha cair E depois vai e raida somente Quem pegou a base da medalha, tá bom? Então com bastante loot, né, tropa? Você consegue... É... Juntar bastante loot Colocando pra craftar sem você perder, tá bom? E como eu falei pra vocês, galera Assim que acabar essa série desse vídeo aqui É... Eu vou iniciar um outro servidor, né, tropa? Eu tô já vendo o... O aplicativo, galera Como eu falei pra vocês O aplicativo aí vai fazer live, tá bom? A gente inicia o servidor todo mundo junto Na verdade, galera É pra gente comemorar, tá, galera? Eu não vou ficar jogando no servidor até acabar, tá bom? Eu vou entrar e ficar um ou dois dias com vocês É... No mesmo servidor, tá bom? E depois eu vou voltar pra minha... Pro meu servidor só, tá bom, galera? Lembrando que eu tô jogando também, galera Agora eu tô jogando o Rust, tá, tropa? Pra quem não sabe O Rust é o mesmo Lash, tá? Só que ele é só pra PC, né, tropa? É só pra computador É... No caso o Lash, galera Ele é o mesmo Lash, tá? Na verdade O Lash foi criado em cima do Rust, tá, tropa? O Lash, ele é uma cópia do Rust, tá? Pra quem não sabe Então, galera É isso aí Eu vou começar a trazer vídeo pra vocês também É... Do Rust também, tá? E outros jogos também aí Que eu for comprando, tá, galera? Eu vou trazendo vídeos novos pra vocês aí De novos jogos também, tá bom? É... Lembrando, galera Que eu não vou parar com os vídeos do Lash, tá bom? Eu vou trazer vídeos de outros jogos Mas também vou continuar trazendo vídeos do Lash, tá? Bom, galera Aqui foi a segunda vez, né, tropa? A segunda não É a 25ª vez Eu acho que os caras vieram raidar de novo, tropa Ó, aqui foi a primeira vez que eles vieram A primeira vez não Sei lá quantas vezes vieram aqui Mas essa outra de cima aqui, galera É a segunda vez que eles vieram aqui Dessa parte de vídeo, tá? Ó, como vocês podem ver Que tem um monte de fogueirinha, galera Olha só Foi isso que eles conseguiram pegar, galera Como tem bomba craftada Então eles não conseguem pegar a Lush, tá? Então mesmo que ele... É... Como eles me mataram ali, galera Então pegaram somente fogueirinha na mochila, tá, tropa? Porque eu já coloquei pra craftar Toda... As bombas, né? Todo o Lush de raid Coloquei pra craftar Então mesmo que os caras raidaram Ó, aqui eles raidaram de novo, né, tropa? Vieram novamente pelo... É... Nem quebraram nem sequer o baú Nem que pegaram as coisas do baú, tropa Olha isso É... Ó, nem armas não pegaram Não pegaram nada Nem pra triturar Que mais que eles não pegaram que vão ver Aqui eles pegaram Tinha duas bombole eles pegaram O que mais? Não dá pra subir, não, Platinowski Olha que subiu Ó, agora eles quebraram Ah, tá, mas é porque eu não tinha restaurado a base, né, tropa? Eu tava vendo Olha só Nossa, galera Duas... Duas quatro e quatro Que os caras pegavam o meu loot, hein? Meu amigo Começar a restaurar a base, né, tropa? Eu não tinha nem restaurado, né, galera? Porque era final de semana Então eu pensei Ah, vou deixar desse jeito aí Porque daí eu vou só Colocar aqui em cima Não vou nem restaurar a base Porque senão os caras vão raidar de novo aqui E vai pensar que eu tenho muito luxo Os caras vão acabar ficando raidando, raidando E se eu deixar a base que não dequei Do jeito que tá aí, cheio de dano Os caras vão achar que eu quitei do servidor, né, tropa? E aí segunda-feira eu volto E volto a jogar, né? Bom, galera Então aqui eu tava... É... Fui buscar um drop, né, galera? Finalmente achei a C4 Vou mostrar pra vocês Olha só O melhor drop que eu já peguei da minha vida, tropa Olha só Silenciador que eu não tinha também Ó, eu consegui o lança Lança-granata Galera, outra coisa que eu tô usando muito agora também É o lança-granata, tropa Nossa, até uma... Uma torre de Tesla, meu Deus do céu Ah, galera Tem um raid online, tá, galera? Que eles tentaram vir novamente, né? Eles vieram novamente, galera Na verdade É... Começaram a quebrar as parede da minha base Sem ter o gabinete, tropa É isso mesmo É um hack também que eles usam, tá, tropa? Mas os caras não precisem de quebrar o gabinete da sua base Pra quebrar a sua base, tropa É como se os caras tivessem permissão no gabinete Então os caras conseguem quebrar a parede, essas coisas, tá? É... Eu vou mostrar pra vocês, galera Que os caras vieram tentar me raid online novamente E eu vou mostrar pra vocês os vídeos dos caras Entrando dentro da base e saindo, galera Atravessando as paredes, tropa Muito insano, tropa É... Galera, enfim É hack, né, tropa? Leste sendo leste, né? É como eu falei pra vocês, galera Se você usar bug, você toma banho Se você não usar hack Quer dizer, se você não usar bug Se você usar hack Você pode usar aí Durante muito tempo Que você não vai tomar banho, velho É, não sei se é Depende da capacidade do jogo, né, tropa Dos criadores do jogo aí Mas enfim, galera Aqui como vocês podem ver É... O melhor drop que eu já peguei, né, tropa Então finalmente consegui pegar a C4 É... No caso eu tinha já a rocha da tropa A rocha... Opa Já tinha a rocha de alta Mas não tinha C4, né, galera Então agora eu posso colocar pra... Vou cancelar, na verdade, as rochas E vou colocar pra grafitar tudo de C4, né, galera E aí eu vou sair do servidor E quando os hacks dormir, né, bem Tem todos eles já bloqueados, né, galera E na hora que os hacks dormir O Alfa vai lá fazer uma visitinha pra base deles, tá Eu vou dar uma passadinha também, galera No outro vídeo lá Vou dar uma passadinha na base deles Pra vocês verem como que é a base deles, galera Lembrando que a base deles é pequena, tá, galera Não é uma base muito grande É uma base full steel Só que eles tem outras bases também Debaixo da terra, galera É isso mesmo, ó Dois C4, uma pra você aprender E a outra já fica... É... Já fica fabricada, né Aqui, galera, ó Nesse morro que eu tô aqui, galera Bem aqui, ó Debaixo desse morro tem uma base, tá Do outro lado de lá, ó Daquele lado de lá Também tem outra base E ali na frente também, galera, ó São quatro bases, ó Aqui nesse morro tem uma Lá naquele morro tem outra base E aqui, ó Bem aqui, ó Tem uma base Ali na frente tem outra base Eu vou chegar mais perto lá Pra vocês verem, tá É... Agora aqui eu não tenho arma, galera Mas se não eu bugava Se você colocar uma parede no... Bom, antes dava pra você colocar uma parede, né Troca Agora não dá mais Porque eles já colocaram o gabinete Dentro da base Dentro da terra, né E lembrando, galera Que eles tem cinco bases Eles tem uma base deles Da conta principal normal E tem três bases aqui Debaixo da terra E tem mais uma base Lá debaixo da minha base Pra vocês terem uma ideia Isso tem uma base debaixo da terra E embaixo da minha base Aqui, galera Bem aqui tem outra base, ó Aqui na verdade é só um quadradinho, galera De quatro fundações que tem aqui, ó E se eu tivesse uma arma aqui agora, galera Dá pra bugar, ó Bem aqui, assim, ó Você fica bugando o milho Como se fosse na parede Você consegue ver, galera Aqui dentro da... Aqui dentro do morro Dentro dessa montanha Você consegue ver Deixa eu ver se consigo bugar aqui pra ver Ela não tem nem parede, galera Pra vocês terem uma ideia Não tem nem parede nessa parede aqui É... Debaixo dessa pedra... É... Debaixo dessa pedra aqui A base deles é só quatro fundações, galera As coisas ficam tudo no aberto Só tem quatro baús, se eu não me engano É uma partilheira com quatro ou seis baús É... Duas partilheiras, galera Duas partilheiras com quatro baús cada um Então são oito baús, né Acho que foi mais ou menos aqui, tropa Que eu comecei a bugar a mira com a pistola E eu consegui ver pro lado de dentro da parede aqui, né Do lado de dentro do morro E aí dá pra você ver certinho As quatro fundações e a cama As camas não estavam em cima da fundação, né As camas estavam em volta ali Puxa, opa Ah não, é boot Aproveitar já pra matar esse boot logo Eu vou voltando farmando, né, tropa Porque como eu falei pra você Não adianta, né, tropa, ficar com raiva Se você ficar com raiva Você só vai jogar com raiva, né, tropa Então não adianta Porque se você ficar com raiva ou não Não vai mudar nada Então eu prefiro não ficar com raiva, né, tropa Não adianta ficar com raiva Como eu falei pra vocês E aqui a básica que eu falei pra vocês Eles estão blindando tudo pro lado de dentro Pro lado de dentro Tá tudo blindado já